Fala galera, Wolf de volta aí hoje, vamos falar mais uma vez do Battlefield 2042, que não cansa de dar pano pra manga com relação a essas coisinhas, essas noticiazinhas e consertar que o jogo que é bom, né? Nada, estamos esperando aí nada, enfim, saiu uma notícia recentemente aí, vários portais publicaram essa notícia, inclusive o próprio Tom Henderson chegou a comentar sobre ela e parece que vazou alguma coisa referente ao que se passou na reunião, é que a EA fez uma reunião da alta cúpula, digamos assim, diretoria, pra tentar entender o que aconteceu com o Battlefield 2042, né? A própria EA já encara o jogo como um fracasso de venda e de crítica, mas eles ainda estão tentando entender o que houve com o jogo, né? Como se a gente já não soubesse o que aconteceu com o jogo, né? Mas enfim... E nessa reunião, eles botaram ali as questões que poderiam ter feito com que o Battlefield 2042 não fosse tão bem quanto eles esperavam. E um dos motivos muito engraçado, por sinal, pelo menos eu considerei bem engraçado, é que a culpa foi do Halo Infinite, é isso aí. O lançamento do multiplayer gratuito do Halo Infinite, né? A beta do jogo, depois do lançamento do jogo em si, está sendo posto como um dos principais culpados pelo fracasso do Battlefield 2042, né? Já que o jogo, o Halo Infinite saiu free e saiu com muito menos problemas, então eles estão ali meio que fazendo a... Não fazendo a minha culpa, mas colocando a culpa em terceiros, né? E também a possibilidade da pandemia de Covid ter atrapalhado o desenvolvimento do Battlefield 2042. Isso segundo a chefe de estúdios da EA, a Laura Miller. Segundo ela, ela acha que o problema maior do Battlefield ter fracassado 2042 foi o lançamento do Halo Infinite gratuito, o multiplayer do Halo Infinite gratuito. O que, ao meu ver, né? Não tem nada a ver, né? Eu acho que a fanbase do Battlefield é bem diferente da fanbase do Halo, fora que o Halo é um jogo exclusivo da Microsoft, ou seja, ele está lá no... 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 no Xbox somente, né? E aí a gente perde outros jogadores de outras... de outras plataformas, não conta. Por exemplo, o PlayStation não joga Halo, então... Então, a desculpa é bem esfarrapada. Quando, na verdade, a gente sabe muito bem o motivo do Battlefield 2042 ter dado errado. O jogo é ruim, cheio de problema, com um monte de downgrade, entendeu? O que a pandemia de Covid provavelmente pode ter surtido algum efeito negativo no desenvolvimento do jogo. Pode, mas também não acho que seja justificativo. Como eles estão querendo culpar, né? Alguém, então eles estão procurando, dando tiro pra todo lado pra ver se é certa, né? E aí, nessa própria reunião, foi dito que eles estão ali vendo quais as medidas a serem tomadas pra revitalizar e trazer de volta o Battlefield 2042. Como eu falei, eu não acho que o Halo tenha sido culpado do fracasso de 2042. O Halo tem um perfil de jogador totalmente diferente da galera do Battlefield. O Halo é um jogo futurista. A gente vê lá com o All Ride, os caras pulando alto pra caramba. Bem diferente do 2042. Apesar do 2042 trazer os especialistas que colocaram algumas mecânicas bem diferenciadas no jogo, as quais não foram muito agradáveis. Mesmo assim, é muito diferente a fanbase do Halo e do Battlefield 2042. Fora o fato, como eu falei, que no Halo você tem uma plataforma só jogando. E no Battlefield 2042 você tem três. Então, o fracasso não foi esse, né? Então, eu acho que a desculpa de que o Halo Infinite teria causado esse prejuízo é fantasiosa. Ao meu ver, se foi feito algum estudo pra chegar a essa conclusão, faz de novo. Porque eu acho que tá errado. Entendeu? Mas é só você conversar com a galera que joga o Battlefield. Eu, por exemplo, eu vi o lançamento do Halo, eu tenho um Xbox. Eu vi o lançamento da Beta, vi o lançamento do jogo e não me interessou baixar nem um dia. Nem um dia. Porque não é o estilo de gameplay de FPS que eu curto. Nem um pouco. Passei longe. Entendeu? Eu acho a franquia... Tem gente que vai querer me bater agora, mas eu acho a franquia Halo chata. Apesar de eu ter jogado, eu joguei o 3 e o... E o... Qual foi o outro? Reach. Halo Reach eu também joguei. E não gostei. Experimentei o multiplayer e também não gostei. Então, quando eu vi o lançamento do Infinity, eu, como jogador de FPS, não me chamou nem um pouco a atenção. Porque não é o tipo de gameplay que eu gosto. Entendeu? Então, botar a culpa nisso no Halo, bicho, na moral. Na moral. Então, é... Os caras estão muito perdidos com relação... É simples. O Battlefield 2042 fracassou. Porque o jogo é ruim. E pela quantidade de problemas que o jogo apresenta. Ponto. Acabou. É esse o motivo. Eles não querem dar o braço a torcer que o erro foi deles no lançamento de 2042. O erro... O fato do jogo não ter dado certo foi só culpa da EA. Só deles. A culpa foi somente deles. Não foi culpa da comunidade. Não foi culpa do Halo Infinite. Não foi culpa... A culpa é deles. Que resolveram entregar uma péssima experiência. Inacabada. E uma experiência com um background muito ruim. Com as ideias que colocaram no jogo muito ruins. Mapas ruins. Enfim. Como a gente já cansou de falar aqui. Então, não existe outro culpado. A pandemia pode ter ajudado? Pode. Mas também não acho que seja o principal culpado. Haja vista que tem outras empresas trabalhando do mesmo modo. Ou do modo parecido. De home office. E estão funcionando. Então, eles estão querendo arrumar um culpado terceiro de fora. E não olhar para eles próprios e falar. Ah, galera. A gente errou no lançamento de 2042. Infelizmente. A gente tem que assumir a culpa. Segurar o rojão da pemba. E botar para frente. Ou a gente começa um novo. Ou a gente tenta revigorar o 2042. Pelo que tudo indica. Que eles vão tentar revigorar o 2042. E fizeram até algumas primeiras. Nem modificação. Mudaram a pontuação do modo ruptura do 2042. E pediram a avaliação da comunidade. Para a galera jogar. E dizer se gostou da mudança. Porém. Antes da galera abandonar em peso. O Belo Filho 2042. Que agora o jogo está mais deserto do que nunca. É o deserto do Saara. Aí você. O modo ruptura já era difícil. Você achar a partida. Já estava ficando difícil. Agora que eles fizeram a modificação. Pô. Não tem ninguém jogando. Como é que a gente testa algo assim. Vai testar com bot. Né. Sei lá. 10 jogadores de um lado. 20 jogadores de um lado. E o resto bot. Porque é o que está acontecendo. A maior parte dos players que você vê no jogo. Não são players. São bot. Porque a galera realmente está encostando o 2042. Até a galera que gostou muito do jogo. Que estava defendendo. Já está jogando outras coisas. É aquilo que eu falei cara. Você joga. 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 Depois. Enjoa. Mas é isso aí. E aí. O que vocês acham dessa notícia? Vocês acham realmente que. O Halo. Foi o principal culpado do fracasso de 2042. Ou um dos principais culpados do fracasso do Belo Filho 2042. Deixa aí embaixo o comentário e a opinião de vocês a respeito. E é isso. Eu venho nessa. Valeu. Um abraço. Ah. Se inscreve no canal se não for inscrito. Marca o sininho das notificações aí. Compartilha com os amigos. Deixa aí o comentário. E é isso. Eu venho nessa. Valeu. Um abraço. Até mais. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho